Acredite, estou aqui Ao teu lado e vou te ouvir Venho consolar teu coração Fale-me do teu sofrer Busque a mim, basta querer Posso restaurar a tua vida Aleluia 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 Homem fracos Sinta-me a presença em tua vida Aleluia 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 Sou o Cristo consolador Mensageiro do amor Junto a mim encontrarás abrigo Nas tormentas e na dor Não desistas, lá estou Trago a minha esperança Sou o amor Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia Todos num só coração As nações se dando as mãos Somos todos filhos do Senhor Sai o ódio, entra o amor Vai a guerra, nasce a flor Então cantaremos Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Amém.